Eita gente, hoje eu estou aqui para mandar floros para vocês, mostrar como é que está a animação das abelhas aqui. E eu estou mostrando essas porque é um visual bem alegre, bem bonito. Então, mostrando de outro ângulo, né? Um ângulo diferente. Mas eu vou levar vocês lá atrás. Eu só digo lá atrás. É lá na frente. Atrás é aqui onde eu estou. Atrás da casa. Eu estou por trás e vou levar vocês ali na frente. Vamos caminhando comigo, eu não vou cortar não. A gente vai direto porque uma pessoa me pediu para eu falar o nome das flores devagar. Ela viu muitas flores e gostaria de saber o nome delas. Então, eu vou mostrar algumas aqui na frente. Mas as que eu tenho na frente são as que estão lá atrás também. Eu estou trazendo de lá para cá. E as que der para mostrar, eu vou mostrar para vocês. Cuidado o dedo na câmera lá. Então, eu vou entrar com essa aqui. Essa daqui, todo mundo conhece, né? Que sabe o que é girassol. É girassol vermelho. Eu vou até ter que botar um suporte aqui para segurar. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é amarelo. Ele está bem mirradazinho assim, está pequeno. Porque ela está perto de uma turbeja. Não, turbeja não. É ipormeia. Essa ipormeia. Aí ela... Olha a flor dela aqui dentro. Então, essa daqui agarrou-se com essa e apertou muito. Eu já tirei, mas ela continuou fracinha. Então, essa daqui, todo mundo sabe, né? Que é a espada de Santa Bárbara. A de São Jorge é aquela que é toda verdinha. Essa que tem essa nervura aqui é Santa Bárbara. Que eu coloquei aqui nesse vaso. Santa Bárbara e São Jorge. Nessa outra aqui. Tá? Na entrada da casa. Então, essa daqui é o abacaxi roxo. Aqui é... Gerânio. Tem esses catuzinhos aqui que... Eu não sei o nome. Deve ser catupalma. Porque no vaso pequeno, ele continua pequenininho. Mas eu coloquei aqui no chão e ela tá crescendo. Quando chegar um ponto que não der mais pra ficar. Então, eu vou terminar, né? Vou tirar daqui. E aqui dentro tem... Camachói. Tem essa daqui. Que eu não tenho certeza, mas acho que é... Peperonha. Eu não tenho certeza. Se alguém souber, me diga. Tem espadinha de São Jorge, assim. Um canto. Aquela é uma calanchói. Cheia de flores. E eu vou entrar aqui. Pra mostrar mais algumas coisas. Que eu vou deixar de mostrar. Porque uma senhora me pediu pra eu falar o nome das plantas, né? Então, eu falei algumas, mas ela quer que eu... Essa daqui. Barléria. Barléria. Essa daqui. Eu tô esquecida. Não tô me lembrando na hora. Aqui é... Espera em mato, né? Aqui é... Tumbeja. Não, não, não. Olha a confusão. Não é tumbeja, não. É... Ruelha. Ruelha. Essa daqui eu chamo de viúvinha. Nós chamamos de viúvinha porque eu comprei ela por viúvinha. Então, essa viúvinha é muito espeta. Porque ela se multiplica rapidamente. É onde eu boto. Ela fica. Cresce. Fica muito bonito. Tá subindo o jardim. Tem aqui. Um pé. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso aqui vai estar emendado, coberto tudo só com ela. Seis. Então, aqui. Essa aqui é uma rosa trepadeira vermelha. Essas aqui também. Tem... Tem cinco pés de rosa trepadeira aqui. Foi a que eu consegui mais. Então, eu acho ela muito bonita. E dá pra conduzir pra cima. Eu vou arrumando elas aqui. E aqui. É aquela rosa de lá. E eu acho que eu já trouxe pra cá. Só tem ela aqui. Mas já tá cheio de botões. Eu gostaria de saber o nome dessa. Mas eu não sei. Me disseram que é cajado de São José. Dá pra pegar? Tá vendo aqui a florzinha? Uma florzinha bem pequenininha. Bem bonitinha. Cajado de São José. Até que eu desculpe. Não esquece. Essa daqui. Parece uma margarida. É da família das margaridas. Da... Ela se chama Gailardia. É da família da... Das margaridas também. Família é grande. Aqui. Essa daqui eu plantei agora. Eu comprei esse bulbo. Na feira de Olambra. E deu pra cá. Olha só que maravilha. Tá linda. Só que... Eu tive um prejuízo no dia. Plantei essa rosa. Eu cheguei aqui com uma enxada. Aí quando eu bati no chão. Achei duro. Aí eu fui bater mais forte. Foi mesmo no meio do cano. Eu levei uma lapada de água de lama na cara. Foi água até pra cima da casa. Ficou na história. Esse aqui é um hibisco. Hibisco amarelo também. Aqui nós chamamos de bulina. Mas o nome científico dela é... Acho que é maravilha. Ou é jalapa. É uma coisa assim. Mas chamamos de bulina. Aqui é a crista de galo. Muito comum aqui. Todo mundo tem. Essa já tá no ponto de pirada aqui do lugar. Aqui eu tenho a minha... Tombeja. Essa é a tombeja. Verdadeira. Tem dois tipos. Tem uma que é a trepadeira. E essa daqui é um arbusto. E os maribundos estão perseguindo a gente aqui. Tá cheio. Aqui. Aqui atrás eu tenho essa. Eu achava que era... Que era aquela bonitona que tá ali. Aquela cor de rosa. Mas não é. Aquela... Ele é bem bonito lá. Aquele lírio. Eu não sei o que é. Mas eu tô achando muito bonitinha. Essa flor. Aqui tem a minha pata de elefante. Aqui atrás... Perguntei, você já tem aí. Sete. Quando chegar em dez, já é isso aí. Aqui. Essa aqui tá muito feia. Mas eu quero que ela viva. Vou colocar uma duvuzinha nela essa semana. Essa aqui é uma dipladena. É muito linda. Aqui tem buchinho. Essa aqui. Que é uma flor bonita também. Olha a flor do buchinho. Tem buchinho. Tem vuzinho ali. Essa aqui já mostrei. Aqui é a mesma. Cajado de São José. Esse daqui é um pinheiro. É um pinheiro que tá lindo demais. Mais viuvinha pra todo lado. Pra mim o que importa é cobrir o chão. E aqui são as vincas. Pra cobrir o cano, né? Esse aqui. Mais baléria. Esse aqui que eu trouxe. É dessa daqui que eu tô fazendo as mudas. Tem outra ali. Esse prótron aqui. Eu trouxe também de rupissor. Olha só o tamanho da folha. Que coisa linda. Essa aqui. Rosa dália. Muito linda. E essa daqui. É uma trepadeira. Que eu não sei do nome. Só sei que ela bota uma flor azul. E ainda tá fechadinha a flor. Mas é tão linda. Parece uma rosa. Olha só. É um azul tão forte. Colorido bonito. Esse daqui são. Jasmine do Caribe. Essa daqui é muito linda. Não sei o nome. Eu gostaria de saber. Se alguém soube. Eu sei que é um lírio. E ele bota essas sementes. Mas eu acho que ele não nasce de semente. Olha só. Que semente bonita. Olha, Jefferson. Eu vou reproduzir. Também. Essa plantinha aqui nasceu. E eu tô numa dúvida. Parece um pé de. Parece giló. Berinjela. E. Mas eu tô achando que é um pé de uma planta. Que bota uma fruta parecida um ovo. O fruto dela é um ovo. Direitinho. Que eu espalhei sementes por aí. Só quando pensei que eu volto. Então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Né? Com essa. Essa imagem aqui, Jefferson. Eu gosto de encerrar sempre numa imagem. Muito bonita. Nessa imagem aqui, ó. Nessa plantinha aqui. Encerro aqui desejando um dia bem feliz, né? Pra todos. E curta o meu vídeo. Deixa aquele joinha. Deixa o comentário. Um beijo pra todos. Tchau. 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 Tchau.